Laira, conta pra galera de casa o que aconteceu agora com a produção Galera, o que aconteceu com a produção? Alguém chegou a ela, ela tava gritando Lá na floresta, né? Lá na floresta, gente E ela ia pegar aquela fruta na árvore pra gente comer Pra gente comer, porque a gente tava com muita fome, né? Ô Laira, era pra ser um vídeo de escoteiras É, de escoteiras Sabe o que a gente ia fazer? Ia pegar um pedaço de pau, nós três, e brincar de espada É, de espada, assim Mas não deu certo Não deu Porque fala pra eles que ela sumiu, desapareceu, explica Gente, olha o que desapareceu E eu tô muito preocupada E a Laira também Eu tô muito com medo de ficar, porque é que não O que? Eu tô lá, eu tô pescando Que susto, Laira Vamos lá perto O que? Ai, Laira Não, não, cuidado, senão ela vai cair em cima de você, é perigoso Laira, presta atenção agora Vamos explicar pra galera que não assistiu nada e não tá sabendo de nada Gente, não tá tudo bem, gente Gente, eu não tô escutando mais Você não tá escutando mais, Laira? Não O que foi isso, Laira? O que foi isso? Não, não Alguém jogou alguma coisa aqui no meu carro, Laira? Não Presta atenção Ô gente, aconteceu algum barulho aqui agora na garagem Ó, a produção Ela ou veio por essa porta Ou ela veio por outra porta que tem ali Eu vou mostrar Laira Vê, Laira Eu vou espionar atrás do carro Vem comigo, não fica aí atrás que é perigoso Gente Eu tô ouvindo um barulho Produção Não tem nada ali na porta, Laira Espiona pra você ver aqui, ó Não tem nada ali na porta Tá vendo Gente, ó Foi nessa porta aqui, ó Laira Se foi nessa porta A produção tá por aqui em algum lugar Vamos Vamos entrar dentro da casa pra gente procurar Mas peraí O que que é isso? Laira Corre e vê, meu Não é o tênis da produção? Pega, pega, pega Deixa eu ver O tênis da produção Laira Ai, meu Deus Laira O tênis da produção Pega, meu Deu sair E agora? E agora? Não tô acreditando, Laira Tô Peraí, peraí, gente Precisa entrar dentro de casa Peraí O que que é isso que jogou aqui? Produção É você que tá aí, produção Desce aqui, produção Faz alguma coisa Laira, ela não tá falando nada Será que é ela? Ai, meu Vamos Começar a fazer um banho Onde dá? Laira Deixa esse sapato aqui, ó Vamos atrás dela Se jogaram o sapato Então quer dizer que tá dentro da casa Será, Laira? Sim É o que tem lá Vamos lá? Vamos, Laira Vamos A gente precisa achar a produção Rápido, rápido, Laira Quer dizer, vamos devagar, né? Sim Gente, cuidado Porque, ó Eu não sei de onde tá vindo esse barulho, não Vai, Laira Sobe, sobe a escada Ai, gente Cuidado Laira, Laira Calma aí Que é perigoso Olha, Laira Aqui A sua arminha Aqui sai água E essa sacola aí, Laira? Parece um bicho Vem, Laira Vem Deixa a arminha aí Não vai precisar Laira Que que é aquilo na sala Peraí, peraí Vamos lá Eu acho que eu vi alguma coisa, Laira Não, não Eu tô aqui Que eu tô com medo de você Laira Você tá com medo? Sim Eu também tô com medo, Laira Eu não tô Presta atenção Peraí, peraí Não tem nada aqui, não, né? Ai, que medo, gente Laira O barulho Veio daqui, olha Jogaram um monte de coisa Por aqui Quem será que jogou? Tá ouvindo o barulho, Laira? Não me olhando Laira Que barulho você tá ouvindo? Tô ouvindo De passo? Sim, de passo Mas eu tô com medo Ai, eu tô com medo Olha isso Tá tudo escuro aqui, Laira Eu já sei, Laira Vamos continuar procurando Vem Eu tô ouvindo Ah lá, lá, lá Outro barulho, Laira Ai, meu Deus, gente Da onde tá vindo esse barulho? Tá vindo atrás dessa parede, Laira Vai lá ver Vai lá Espiona aí, espiona Vai, vai, vai Rápido Tem alguma coisa aí atrás? Não tem nada aqui, Laira Ai, meu Deus O barulho tá vindo daqui, Laira Daqui Eu também tô com medo Peraí, peraí, Laira Laira, olha por essa porta de vidro Ai, meu Deus, Laira A produção, Laira Olha lá Tá vindo, meu Deus Vamos lá, vem, vem O que que é isso? Laira, tá passando um monte de coisa Peraí, agacha aí, agacha Agacha rápido Isso, agacha Laira Laira, você viu isso, Laira? Olha aqui Olha Passou uma moto, Laira Você viu Peraí, peraí Eu vou lá Você fica aí Peraí Mulher Sai daí agora Laira, Laira Ajuda a produção Vai lá Ajuda eu, Laira Ajuda Ai, meu Deus Produção 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 Laira, ela tá aqui na rua Ai, meu Deus Gente A produção tá aqui na rua Laira Ai, meu Deus Dá um tapinha no rosto dela Pra ela acordar Ai, meu Deus Ela precisa acordar Produção Produção Acorda Laira O que que a gente vai fazer, Laira? Tá passando muito carro aqui, gente Estamos no meio da rua Laira, acorda Ela dá outro tapinha, Laira Produção Acorda Produção Ai, acordou Você tá bem? O que aconteceu? Produção Olha onde você tá, produção O que aconteceu, Larissa? Olha onde você tá, produção Ai, o que que me trouxe aqui? Eu não vi nada Ai, meu Deus Laira, cadê ela, Laira? Ela quem, Laira? A mulher assustadora Por quê? Ela tava aí do seu lado Sério? Sério, Laira Oi Cadê ela? Foi Foi embora, né? Levanta a produção Levanta a produção Eu não sei como eu vim parar aqui, Larissa Dá mão Isso, Laira Ajuda ela Ai Como que eu vim parar aqui? Não sei o que que aconteceu, Laira Eu lembro que eu tava pegando fruta Aí eu fui pegar fruta Aí parece que tinha alguém com a fruta na mão E eu não vi porque tava muito escuro Sério? Aí eu peguei assim e me puxou Ai, meu Deus Mas eu não vi mais nada Eu apaguei E agora, gente? Ai Laira Oi Você tá bem, produção? Eu tô com dor de cabeça Ô, produção Cuidado Ai Não Produção Dá a mão aqui Levanta daí Vamos sair do lugar Vamos Aqui tá muito perigoso Laira, onde ela foi? Você viu ela indo embora, Laira? Vi Ela foi embora, né? Foi Tá bom, beleza Ó Onde ela foi? Ela foi lá pra baixo A gente tem que pegar ela Não, eu não vou atrás dela, não Vamos Não, não vou atrás dela Ô, Larissa Ela fez isso comigo Se ela fizer mais com alguém Não Ai, tá doendo na cabeça Vamos Vamos, vamos Podem ir Vai, Laira Vai com a produção Ai, minha costa tá doendo demais Tá doendo suas costas, produção? Minha costa, minha cabeça Tava sentindo Minha cabeça balançar ali Mas você tá bem mesmo, né, produção? Agora eu tô bem Mas antes eu não tava Não, eu tava vendo tudo escuro, Larissa Mas tá melhor Você não lembra de nada mesmo? Eu não lembro Eu só lembro que eu fui pegar a mexerica E tinha um negocinho É, como fala? Laranja Ele tava assim Sério? É, eu pensei que era o pé pra me puxar Mas quando eu fui ver a mamãe Não, não é, produção? Ai, eu tô um pouco Eu não tô tão bem, não Eu tô morrendo de dor de cabeça Vamos, então entrem aí Que eu vou trancar a porta Tá, vamos Vamos logo, vamos Mas aí você não sabe se ela tá aí Tá, vamos lá Tá, vamos lá Tchau